E aí galera, beleza? Aqui na Falora Opa TV, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5, um mapa Android mini arremesso muito louco. Estou hoje aqui com o Drizzy e com o Lugero. O Lugero tem em cima de uma placa aqui, não sei se pra vocês também estão... É porque eu estou fazendo corrida aqui de carro e de equilíbrio. Nossa, é muito ostentador de habilidades, né? É bom saber que o meu segundo mapa que eu escolhi pra hoje é de bicicleta, viu? Ah, vai se fodendo. Eu vou acabar hoje de gravar o vídeo e eu vou ficar 10 minutos andando de bike pela cidade. Caralho, eu não consegui boostar. Sair atrasado. É, eu também não consegui boostar não. O Patif já começou aqui. Mano, eu quero jogar numa coisinha do iOS também, véi. Que história é essa aí? É, a gente está jogando GTA no Android aqui, rapaz. Porque a gente é muito Paranáway louco. Calma aí, Patif. Calma aí, Patif. Aí sai, filha da puta. Sabia que você ia... Nossa, eu sabia que você ia bater. Eu desviei. Eu desviei, filha da puta. Nossa, tá gravado, André. Tá gravado, André. Eu quase morri pra desviar com você. Eu quase subi na parede, mano. Pode parar com você. Ah, perdi o controle. Nossa, errada. Caralho, eu fui muito longe. Meu Deus, o que foi ali comigo? Eu, eu e você. Vamos longe. Enquanto isso... Aí o Lugero que veio atrás tava meio esperto que a gente se fudeu. É, claro. A gente já veio o Freda da puta. Vai, André. Caralho, você tá me trollando, hein, véi. Vai se fuder. Para, para, Patif. Isso não se faz não. Ah, vai tomar no cu, André. Para de zoar. Que filha da puta. Para de me travar, deixa eu chegar no Lugero, mano. Você tá me virando, véi. Como você é cozeu, mano. Não, não. Agora eu fiquei puto. Agora eu fiquei puto. Volta aqui. Volta aqui que agora eu tô bravo. Ficou puro. Agora eu tô bravão. Tô bravão. Volta aqui. Eu vou te fuder. Aquela música do Drizzy. Sai, Drizzy, maldito. Você bateu em mim no ar, véi. Nossa, que corno. Sai. Ai, filha da puta, não. Eita, porra. Eita, Giovanna. Filha da puta, conseguiu me virar, véi. É brincadeira uma coisa dessa. Eita, Giovanna. Olha, tô sambando aqui, ó. Tô sambando aqui, ó. Nossa, nossa. Tô sambadinho. Aí o Lugero se fudiu, Patif. Agora é Android Minitose, lá. Agora é que é a tal rampa do jogo, aí, que é a Milton. Sai da frente, sai da frente. Tô chegando aqui no Flow. Sai, sai. Vai, Lugero. Vai, Lugero. Atrapalha ele, Lugero. Porra, Lugero. Não me atrapalha. Atrapalha ele, cara. Meu Deus, cara. Nossa, que certinho aqui, moleque. Sério? Me tô de primeira? Mentira. Nossa, de first já, moleque. Mentira, mentira. Cheguei ali de brando, mano, Lugero. Mentira. E na first day. Eita, porra. É tipo aquela rampa do Megazord. Do Megazord, não. Do Optimus Prime, né? Com o teto do carro. Mas essa não ficou muito boa. Porque eu, particularmente, quiquei no teto. O meu weather tá virado num U, mano. Parece um U, Bichão. Sai, sai, sai. Filha da puta, por que essa porrada foi mais forte, mano? Caraca, velho. Porque aqui é o escudo contra a Dibri, mano. Eu fui na maldade agora. Eu mereci me fuder. Sem maldade, eu mereci muito me fuder. É muito do mal, mano. É muito recalcado. Eu tô aqui acompanhando vocês. Tava filmando aqui em retaguarda pra conseguir um ângulo diferente pro vídeo aí. Porra, obrigado, hein, Lugero. Agora sim eu tô me sentindo feliz com esse vídeo. Porque os ângulos vão ficar maravilhosos. Ah, você não passou direto agora, ô, Pati? Ah, não passei, né? Não passei. Que merda, hein, mano? Olha aqui, otário. Sério que você freou? Você freou, mano? Nossa, sério. Eu passei na frente pra eu poder te rodar de novo. O cara... Pra fazer isso, tem que ser muito cuzão, velho. Puta, eu tentei ser malandro, eu me fodi. Eu tentei ser malandro. O que foi que foi? Que trouxa, mano. Eu pensei que a pista era ligada. Um muro de dois metros de altura ali. Eu não sabia que... Mano, eu nunca tinha passado por ali. Eu falei, vou arriscar, foda-se. Porque da outra vez que eu fiz esse salto, deu merda. Ah, mano... É, acho que colocou uma rampa ali pra quê, mano? Uh, André... Então, eu pensei que era uma rampa só realmente pra tipo assim, ó, como eu sou malandro. Eu pulo, mas não precisava, porque eu vi que tinha um vacilo ali no muro, tá ligado? Falei, talvez dê. Eita, Giovanna, tomei no cu. Vocês vão errar também, né, gente? Eu acho que você foi meio errado ali, né? Diz que sim. Ó lá, vai, vocês vão se bater e vão se fuder juntos, together. Together to the fail. Together to the top. Então, repito, a rampa realmente não funciona muito bem, né? Realmente é meio foda e eu ganhei. Ih, rapaz. Mas aqui, ó, o Gero aí já começou passando vergonha. Eu tentei... Eu já comecei na minha posição de drizada. Ó, o Gero se pude até agora. O pagamento do rapa, não é o bolso. Tá rapidinho, hein, Yoyo. Parabéns, hein, Rockstar. Tá da hora, bagarada. Vai lá, Gero, vai que vai. Vai, Lugero, CNC, Lugero. Vai, Lugero. Vai que dá, moleque. Vai, olha o Gero, lindo. Foi direitinho, eita porra. Vai de ré, vai de ré, Lugero, vai de ré, Lugero. Não deu. Pessoal, o canal do Gero e do Drizzy estão aí na descrição. E se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Aliás, a corrida também tá aí na descrição. É bem maneira e é um BR que fez, né? Bem louca. É legal, é divertida. A rampa ali tá meio cagada, mas é legal o mapa. Não é ruim, não. Então, é isso aí. Muito obrigado por terem ajudado até aqui. Um abraço do Patroupi. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu.